Bom, primeiramente agradecer o convite, participar dessa mesa aqui, né, com duas pessoas que eu admiro bastante, assim, que fizeram ou estão fazendo políticas públicas e trabalhando pela, não só pela cultura, por diversos aspectos da participação política no Brasil, né, tanto o caso do Célio quanto da Tatiana, então, para mim, é uma honra mesmo participar dessa mesa aqui. Eu acho que a minha contribuição pode ser algo mais na linha do que eu trabalho, né, eu trabalho com cultura e tecnologia, como o Antônio falou um pouco no início, né, eu trabalho muito a partir da perspectiva da cultura livre e do software livre, então, eu vou tentar, inicialmente, pelo menos, né, fazer uma fala rápida a partir dessa perspectiva aqui, que no primeiro momento não dialoga tanto com a fala do Célio e da Tatiana, mas no segundo momento sim, né, e eu gostei, particularmente bastante, fui provocado aqui, enquanto eu estava vendo as minhas anotações que eu fiz para falar sobre aqui, né, eu percebi as coisas que a Tatiana estava falando e eu vi que muita coisa ecoava aqui e eu pensei, como é que eu vou incluir isso agora, mas eu prefiro dar uma elaborada um pouquinho e depois eu coloco ali, né. Então, o que eu pensei, inicialmente, para a gente conversar aqui foi muito a partir das perguntas, né, do próprio ciclo que está sendo realizado pelo Outras Palavras, né, então, eu comecei a tentar responder as perguntas, né, como é que a gente vai, principalmente na questão que trabalha com a sustentabilidade, né, com como gerar valor, ou melhor, gerar remuneração para os artistas, ainda mais no momento onde a gente está vivendo na pandemia, né, como é que a gente pode construir uma economia da cultura, do conhecimento, redistributiva também, né, então, a partir desses aspectos, da remuneração, da distribuição, eu comecei a fazer algumas anotações a partir da perspectiva da cultura livre, né, que é aquilo que, enfim, me toca nesse momento com que eu trabalho, com que eu posso contribuir mais, né, e primeiramente eu queria uma breve explicação, assim, né, sobre o que é isso, né, sobre o que a gente fala, quando a gente fala de cultura livre, né, é um termo que se popularizou muito nos anos 2000, a partir do software livre, né, porque não deixa de ser uma própria adaptação, é uma transposição, sabendo de todas as diferenças do que é um trabalho de um programador de software e do que é um trabalho de um artista, né, de alguém que trabalha com cultura, mas essa transposição foi feita nos anos 90, nos anos 2000, 2000 e ela se propagou, né, justamente para tentar, de alguma forma, buscar equilibrar uma certa balança para o lado do acesso à informação, ao conhecimento, os bens culturais, em relação à restrição ao acesso ao conhecimento, né, que naquele momento dos anos 2000 vinha acontecendo muito fortemente pelas legislações populações dos Estados Unidos e outros lugares, né, que afetavam bastante, especialmente na internet. Então, a perspectiva da cultura livre, ela vem muito para tentar equilibrar isso, né, para tentar potencializar o conhecimento livre, a informação livre, né, mas sem deixar, é claro, de trabalhar com a remuneração dos autores, né, que sempre foi uma crítica que se fez a essa perspectiva e que é uma crítica que, um pouquinho, vou começando a falar melhor, assim, né, que, na verdade, quando se falava da remuneração dos autores, né, nesse momento, sempre se falava, não era tanto dos autores, mas dos intermediários, né, quem eram as pessoas que abocanhavam maior parte do valor da cadeia cultural, né, então, quando se criticava muito, era a relação, o acúmulo, né, que se dava a partir desses intermediários, né. Então, é, eu, inevitavelmente, vou falar de um processo que eu estou terminando agora, um livro sobre cultura livre, justamente, que fala sobre a resistência, a antipropriedade, aí, através dos tempos, né, e, uma das, o livro vai sair ali por novembro, dezembro, mais ou menos, né, é, pela autonomia literária e com o apoio da Rosa Luxemburgo, né, da fundação. Então, o que eu queria, o que eu trabalho com definição de uma cultura livre, né, é justamente uma cultura que posta em circulação a partir de certos bens culturais, em um dado mercado, elas são de livre acesso, difusão, adaptação e valor, né. Então, eu paro da definição de software livre e adapto aos bens culturais, contando essa diferença que se tem a partir daí, né, e, claro, que vai aproximar muito com a discussão sobre os comuns, né. Hoje em dia, a cultura livre desemboca fatalmente nessa discussão no comum e tudo mais, que a gente vai poder debater em outro momento também, ou a partir de algumas perguntas que possam ser trabalhadas, né. Então, o que, uma confusão que se fala, que eu acho que é importante quando se fala nesse assunto, né, é que uma cultura livre não é necessariamente grátis, né, não é tudo gratuito, não é tudo gratuito para qualquer pessoa, né. Existe uma questão muito forte aí em relação a de que a liberdade aqui, a colocada, é muito ligada à autonomia da escolha, né, e da difusão. Não necessariamente é grátis, né, então tem uma perspectiva bem interessante aí de a gente colocar. E outra é que as barreiras que se colocam a livre difusão, elas podem ser escolhidas, né. Então, fala um pouco da autonomia que cada um tem com a sua própria obra, né, com os artistas que se tem com a sua própria obra, né. Então, é uma forma, existem vários, existiu vários tipos de licenças a partir dos anos 2000, e ainda hoje, né, como as licenças que ativocomos, a partir do conceito do copyleft, né, que surge no software, mas se propaga para a cultura e outras áreas, que justamente elas permitem um reuso, inclusive comercial, a partir da ideia de que elas sejam compartilhadas pela mesma licença, né. Então, toda a obra compartilhada pela mesma licença, na medida de que nenhuma delas vai poder ser privatizada, né. Então, ou seja, nenhuma delas vai poder ser fechada e usada para fins que não sejam os fins coletivos inicialmente propostos, né. Essa ideia do copyleft, enfim, das licenças, esse, digamos, hack jurídico proposto ali, ele foi muito discutido nesses anos 2000, né, e acho que ele trouxe uma certa liberdade, uma autonomia para muitos trabalhadores da cultura, de poder justamente escolher e depender um pouco menos, né, das grandes, dos grandes intermediários, né, que concentravam a maior parte dos recursos gerados a partir dessas obras, né. E aí, a discussão que se colocava naquele momento e que continuou há muito tempo, assim, é que, a partir desse princípio, como é que se remunera, né, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, a partir dessa perspectiva, né. Sem, ao mesmo tempo, a gente pode tentar como se remunera e como não restringe, né, como não restringir e privatizar de modo excessivo os bens culturais, a produção de conhecimento. Então, é uma discussão que, a partir da pergunta, né, da própria debate aqui, é uma discussão que não tem uma resposta fácil, que eu acho que a gente está falando aqui, o próprio Célio falou um pouco disso, não existe uma resposta lacradora para as redes sociais nesse aspecto, porque são diversas e para cada contexto diferente, né. Então, eu acho que uma questão importante de trabalhar aqui, né, é que, acho que tem dois aspectos que eu queria falar antes da gente abrir mais para o debate, primeiro que é isso, não é uma resposta pronta, né, então, acho que há muitas entradas nessa discussão. O primeiro aspecto é que o Célio falou um pouco, é de que não há, que a diferença considerável no que é um bem digital, né, um arquivo, um PDF de um livro, um disco MP3, um filme, enfim, quanto isso não é um bem rival, né, então, eu posso ter aqui na minha casa, e vocês, na nossa casa de vocês, também podem ter os mesmos arquivos, e isso, e está tudo bem, ambos temos, mas ninguém vai ficar sem, né. Então, essa diferença entre um arquivo, entre um bem rival e um bem não rival é muito importante para essa discussão, e é curioso de perceber que toda a discussão da invenção da propriedade intelectual, lá nos séculos 17, 18, 19, elas sempre tentaram aproximar isso, né. Então, a gente mesmo, o nosso imaginário ocidental ainda permanece muito forte isso, né, de que parar um bem, um arquivo, um trabalho, um bem digital, a um bem rival, né, objetos, terras, veículos, enfim, alguns desses outros tipos de bens, né. Então, acho que essa dicotomia que muito foi debatida nos anos 2000, né, e era engraçado que mesmo naquele momento, né, quando a gente falava de uma internet, digamos, um pouco mais otimista do que a internet de hoje, né, onde a gente não havia uma espécie de uma colonização de algoritmos privados a partir de grandes monopólios, as campanhas daquela época, as antipiratarias, né, da indústria da intermediação, né, dos estudos de cinema, os gravadores musicais, elas falavam muito de, quando você baixa um arquivo, você está tirando o emprego de uma cadeia produtiva, né, sempre comparando esses dois, bem rival com bem não rival, né, e isso foi, naquele momento, já era muito criticado, né, e não funcionou, né, a gente continuou, as pessoas continuaram baixando músicas porque tinha essa diferença, né, então, naquele momento se percebeu muito claramente, né, que o fato de baixar um filme não significa necessariamente que eu não vá no cinema e que eu baixar um disco não significa necessariamente que eu não vá comprar um CD ou que eu não vá no show, né, naquele momento muitas pesquisas foram feitas relacionadas a isso, né, que chamava de, o que se chamava de pirataria não afetava tanto quanto o que era propagandeado por essa indústria da intermediação cultural, né, então, é, essa questão foi muito, muito debatida nesse momento e, ao mesmo tempo, foi muito superada, né, em alguns aspectos, a própria indústria percebeu que essa ideia de criminalizar ou de tornar, equiparar essas duas relações de bens, ela não funcionaria tanto quanto outra forma de consumo, de produção cultural, como que, de algum modo, acabou acontecendo nos próximos anos com a construção do, com a popularização dos streamings, né, Netflix, Spotify e outras plataformas que fazem com que, hoje em dia, a maior parte das pessoas não baixem conteúdos, não baixem arquivos digitais digitais de bens culturais, mas simplesmente acessem um único serviço, né. Um outro aspecto que eu queria levantar nesse momento aqui, né, dessa cultura aqui, é que, em lugares em que acesso à informação em dia de bens culturais é mais escasso, né, de pouca qualidade, como no caso do Brasil, né, ir contra as pessoas que baixam conteúdo, que compartilham arquivos digitais, né, compartilham suas cópias, que fazem xerox de textos, às vezes, né, tem se mostrado cada vez mais, mas parece que ainda não o suficiente um tiro no pé, né, quando você está, enfim, está criminalizando o elo mais fraco da cadeia, né, o usuário que não vai ter condições de pagar pela cultura, pelo livro, pelo filme, né, e não o peixe grande que lucra muito com pirataria, né, provavelmente também ligado a outros negócios, né, isso é um tiro no pé, né, e que tem se mostrado, por mais um discurso que seja ligado aos anos 2000, anos de uma outra internet, ele ainda é muito popular hoje, ao mesmo tempo que recentemente a gente teve uma discussão na bolha do Twitter, né, que as coisas, as discussões vão e surgem e desaparecem nas redes sociais muito facilmente, e uma delas era sobre a partida de uma editora que estava irritada contra o que ela chamava de pirataria dos arquivos, dos livros, né, que ela produzia. E a discussão, muita gente começou a comentar sobre isso, né, e acho que foi um aspecto que, mais uma vez, mostrou como é um tiro no pé ir contra aos próprios usuários que estão querendo consumir ou querendo ter, fruir os bens culturais e não ter acesso, de outra forma que não, acessando via internet, né. Então, nessa própria discussão que teve na editora, né, na internet, os próprios posts e nas redes sociais foram, as respostas eram sempre com o link para os arquivos digitalmente colocados na rede, né. E foi a resposta que as pessoas que queriam consumir, que às vezes não chegavam nas sociedades, conseguiram encontrar para poder ter acesso a esses bens culturais, né. E é claro que o fato de defender, né, e a gente está dizendo que são questões diferentes ligadas ao acesso de bens culturais, não significa que a gente não está falando na remuneração dos autores, na cadeia da produção de um livro, né, mas o que, a minha questão sempre forte é que isso não pode ser maior que o acesso ao conhecimento e à cultura, né. Eu acho que o equilíbrio tende, a gente tem que sempre pensar no acesso à cultura, acesso ao conhecimento, né, e a gente tem tem muitas perspectivas que não as nossas ocidentais, que tratam isso de outra forma, né, e que ao trazer algumas ideias sobre elas, a gente pode pensar como esse imaginário entranhado em nós, de que a gente, enfim, de que as ideias pertencem a nós, de que precisamos de um certo individualismo, de a gente achar que a gente que criou uma determinada coisa e que a gente tem todo o direito de fazer tudo o que quiser com ela, que a gente pode restringir, é um imaginário, na verdade, é um imaginário, né, existem outras visões de mundo sobre isso, e eu acho que é interessante, eu só vou pincelar aqui, porque é um assunto muito denso, que não é denso, mas é muito longo, né, mas o quanto é importante a gente trazer essas informações para a gente pensar que, olha aí, é uma construção, né, nem sempre foi assim. Então, por exemplo, e aí eu trabalho novamente com a questão do meu livro, né, eu tento trazer uma perspectiva da propriedade intelectual, dos bens culturais, a partir de outras, outras visões, né, especialmente a visão, por exemplo, do Extremo Oriente, né, da China, particularmente, né, onde existe uma certa influência, né, da cultura do confucionismo, né, por mais de dois milênios, foi a principal cultura presente na, no Império Chinês, né, no, e isso se manifestou em uma forma diferente de ver questões que a gente entende aqui no Ocidente, né, como uma visão tradicional, né, como uma visão normal. a ideia da cópia, por exemplo, né, era um processo muito mais, era parte de um processo de aprendizado, né, que remete, inclusive, a uma outra concepção de verdade do próprio processo criativo, né, que é muito mais marcado, digamos, pela continuidade, por mudanças silenciosas, do que por uma ruptura de uma ideia genial trazida por um artista, né, como o que a gente tem consagrado aqui a partir da visão do romantismo. Então, essa visão do confucionismo, enfim, que ela não valoriza tanto a matriz da ideia, né, sua origem, o autor e tal, então ela vai mais trabalhar com uma ideia de que ela vai, precisa ser continuada, né, então se a ideia permanece na cópia, por exemplo, então é como se a obra continuasse, sem ruptura, sem uma nova obra, né. Então, nesse sentido, a cópia e a... se valoriza muito mais, né, então a forma de remuneração disso é de outros caminhos, outros conceitos a gente tem que pensar para trabalhar com a remuneração a partir disso, né, e eu acho que nesse momento, por isso que eu trago aqui, a gente está vendo um momento de colapso da nossa perspectiva ocidental de ver o mundo, eu acho que olhar para essas perspectivas, inclusive nesse momento de remuneração e de circulação de bens culturais, acho que pode ser interessante para trazer ideias, para a gente tentar, enfim, reconstruir algumas coisas que estão sendo feitas, né. Os próprios, para não ficar somente na visão do extremo oriente, né, eu acho que os próprios povos originários aqui, especialmente os da América do Sul, aqui os aberíndios, né, que o Célio falou um pouquinho, né, que trabalham com uma outra perspectiva de propriedade intelectual também, né, que é uma ideia muito mais comunitária e coletiva, né, e aí tem uma outra perspectiva também que traz um coletivo que não incorpora apenas os membros humanos de uma comunidade, mas outros seres, animais, objetos, né, então, sem uma separação habitual que a gente está acostumado a fazer entre sujeito e objeto, né, então, nesse sentido, como é que a gente vai definir, né, remuneração, como é que a gente vai definir quem é autor, quem é dono de uma obra, né, se uma obra é fruto de um processo coletivo que incorpora seres com o que a gente, muito mais sede do que a gente está acostumado a perceber, né, então, essa visão, né, somada com o do confucionismo, somada com outras visões, eu acho que elas fazem a gente, primeiramente, para a gente pensar que a gente não somos os únicos, que essa visão ocidental não é a única e que a gente precisa olhar para outros lados, né, inclusive na hora da regiante remunerar as formas, outras formas de produção cultural que a gente está trabalhando, né, e que também nos ajudam, pelo menos eu, a mim tem ajudado nesse mundo cada vez mais trabalhado com a ideia da distopia, né, do distópico, palavras que têm soado muito nesse momento, para a gente tentar reverter um pouco isso e olhar, tentar encontrar formas de imaginar futuros diferentes, né, e acho que a partir de imaginar futuros, a gente pode também buscar caminhos práticos para tornar eles um pouco mais realidade, né, então, eu acho que trazer essas perspectivas para mim, assim, para essa discussão da economia, da cultura, ela pode nos fazer pensar em formas diferentes, né, da gente trabalhar isso, e eu acho que a primeira contribuição minha para o debate é mais ou menos por aí, né, e depois a gente pode aprofundar e dialogar mais sobre alguns aspectos que permeiam essa nossa discussão aqui. e aí